Põe um aparelho no seu dedo Põe uma tatuagem, encosta na tua pele ferro quente Comprime no teu corpo uma palavra E põe um parafuso na cabeça Põe um aparelho no seu dedo Coloca a argola na orelha Depois põe esse piercing na tua língua Injeta silicone no teu peito Faz uma porção de tatuagem, encosta na tua pele ferro quente Comprime no teu corpo uma palavra E põe um parafuso na cabeça 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 Põe um aparelho no seu dedo Coloca a argola na orelha Depois põe esse piercing na tua língua Injeta silicone no teu peito Injeta silicone no teu peito Faz uma porção de tatuagem, encosta na tua pele ferro quente Imprime no teu corpo uma palavra E põe um parafuso na cabeça Faz uma porção de tatuagem, encosta na tua cabeça Faz uma trepada na ação no cérebro Puxa, corta, rasga e aperta O teu sexo, o teu sexo Faz um pilho, impõe um marca a passo Se mutila todo e fica vespo Introduz um córneo na tua testa E põe um parafuso na cabeça 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 Faz um pilho, impõe um marca a passo Se mutila todo e fica vespo Introduz um córneo na tua testa E põe um parafuso na cabeça 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 Põe um parafuso na cabeça